Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça e a unção do Espírito Santo esteja com você. Deus lhe abençoe grandemente, imensamente, a sua vida. Seja muito bem-vindo, este é o meu, este é o seu, este é o nosso desafio da Bíblia. Nos desafiando dia a dia, pela luz da Palavra de Deus, a mudar-nos de vida. Comente, deixe o like, compartilhe e se inscreva se você ainda não está conosco. Pois nós estamos unidos e reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti. Agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 5, versículo do 31 ao 32, que diz assim. Foi dito também, quem repodia sua mulher, dele um documento de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repodia sua mulher, fora o caso de união ilícita, torna adúltera. E quem se casa com uma repudiada, comete a adúltera. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, Jesus é enfático, direto e objetivo. No cumprimento da lei. Jesus não tem papas na língua. A palavra de Deus não alisa o pecado de ninguém. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, que quando ela penetra, ela corta dos dois lados. Ela vai até as intenções do coração do homem e vai revelando quem nós somos. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é uma pessoa que tem esse poder de nos convencer que precisamos mudar de vida. Veja que Jesus, no capítulo 5, do versículo 27 ao 32, vai tratar dessa questão. Se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência, a questão do adutério. E hoje ele vai dizer, foi dito também que repudia sua mulher, dele um documento de divórcio. Ou seja, a lei lá atrás, dada a Moisés, foi essa. Mas vocês não estão compreendendo. Vocês estão repudiando as mulheres de qualquer jeito. Vocês, por qualquer coisinha, estão dando carta de divórcio à mulher. Vocês, por qualquer coisinha, já não aguentam mais viver como casal. E aqui, trazendo esse contexto e essa vida a dois. Gente, eu sou casado há 25 anos. Eu costumo dizer que a primeira coisa que me aconteceu de bom na vida, de verdade, foi ter conhecido Jesus. E a segunda foi eu ter me casado. Casamento me fez bem, me faz bem. Eu sou feliz, eu sou um homem muito feliz casado. Com todas as dificuldades que há na vida a dois, que eu enfrento. E de ter família. Eu sou muito feliz por ter família. Porém, quando não se tem o entendimento cristão de ser família, de ser casado e vive de qualquer jeito, as pessoas se tornam infelizes. Eu costumo dizer que, nesses 25 anos de casado, nós não tivemos briga. E o mérito é todo da minha esposa. Porque é uma mulher sábia que edifica a casa. Mas brigar, agressão, palavras duras, isso aí nunca teve lá em casa. Palavrão, não. Não aceita. E nem nunca fez. Então, a questão da convivência a dois. E Jesus vem trazer aqui a questão do adultério. Jesus vem trazer aqui uma questão que, quando na vida a dois as coisas não estão muito bem, vamos procurar outro. E hoje a facilidade, gente, é demais. Por exemplo, há alguns anos, há uns dois anos atrás, mais ou menos, ou menos do que isso, eu já tinha chegado do trabalho, tinha chegado do grupo de oração, tinha me deitado, minha esposa de um lado e eu do outro lado. Eu peguei o celular, peguei ali e abri o WhatsApp. Aí tinha uma mensagem lá em verdinha de alguém que eu não sabia quem era. E aí, quando eu abri, a pessoa tinha lá já, boa tarde, ela tinha botado a mensagem já no finalzinho da tarde. E aí eu respondi ali, boa noite. Essa pessoa estava online. E aí, em seguida, veio uma foto que ela tirou do traseiro dela. Me desculpe a palavra, mas foi isso mesmo. E aí, quando eu vi, eu comecei a rir, rachei o bico de rir. E aí minha esposa do lado, eu disse, então olha aqui, Cedinha. Cedinha é o nome da minha esposa. E aí, o que foi isso, mano? Eu disse, eu sei. E aí a gente rachou o bico de rir. Eu achava, quando eu respondia o boa noite, que talvez fosse uma cliente. Como eu trabalho, hoje não, mas nessa época eu trabalhava porta em porta, consultor de cobrança. E eu acabava dando o número do telefone para quando o cliente quisesse fazer um acordo, quisesse conversar comigo a respeito de sua dívida, e a pessoa entrava em contato comigo. Isso era comum, natural, acontecer. Eu achava que era uma cliente, mas, no entanto, não era. E aí eu fiquei sem jeito de responder alguma coisa, depois de botei ali. Eu digo, ah, eu acho que a senhora deve ter se enganado. E aí ela disse, não, a foto do perfil, assim, assim, assado e tal. Eu digo, não, eu acho que a senhora se enganou, com certeza. E aí ela disse outra coisa, e eu fui e mandei um áudio para ela, falando do amor e da graça de Deus. Eu mandei um áudio para ela, assim, de uns quatro minutos. E aí essa pessoa disse assim, é, eu também sou crente. E eu olhei assim e digo, olha, Cedinha, que interessante. Aí eu respondi, escrevendo. E o seu pastor não está lhe ensinando que tal coisa é errado fazer. Aí pronto, aí ela não respondeu mais nada. E não mandou mais mensagem. Mas eu quero dizer, com isso eu quero dizer para você. Hoje em dia a facilidade é grande demais. Eu poderia muito bem não ter mostrado, não ter dito nada à minha esposa e ter continuado a lei. É o que acontece muitas vezes. Mas aí, trazendo para esse contexto da palavra de Deus hoje. Quem repudia a sua mulher, dê-lhe um documento de divórcio. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que repudia a mulher, fora em caso de união ilícita, torna adúltera. E quem se casa com uma repudiada, comete adutério. E aqui está uma doutrina católica. Onde o católico tem o sacramento do casamento. Quando eu me casei com a minha esposa, eu tinha 18 anos de idade. Ela tinha 20. E aí, ainda hoje, nós estamos, na graça de Deus, vivendo junto. E eu creio que é até que a morte nos separe. Eu creio firmemente nisso. Oportunidades de cometer adutério, eu já tive bastante. Mas nunca o fiz. A consciência, nesse sentido, a minha consciência está tranquila com relação a isso. Mas é interessante, mais uma vez, a questão do adutério. E de repudiar, de abandonar a esposa e dar uma carta de divórcio. Por qualquer motivo. Na época era assim. Hoje em dia, também, a questão da banalização da vida a dois. Não, nós vamos casar. Se der certo a gente viver, a gente viver. Se não der, a gente separa. Tem casamento, hoje em dia, que é contrato. Nós vamos viver até tal dia. Se por acaso der certo, nós fechamos um outro contrato. Se não, a gente encerra por ali. Olha como hoje é banalizado. Mas na igreja católica é sacramento. É até que a morte nos separe. É por isso que tem muitos irmãozinhos protestantes, católicos, que se tornam protestantes, porque lá você casa uma vez, não deu certo, aí você casa novamente e assim por diante. Eles não veem o sacramento do matrimônio como algo tão sagrado que até a morte os separe. Então, na igreja católica é assim. Casou é até que a morte os separe. E o casamento pode ser nulo em algumas situações. Por exemplo, alguém que enganou o outro. Eu casei com fulano, fulano me enganou. Depois de casado, foi que eu descobri que ele era doente. Que ele era estéreo, que ela era estéreo, que não podia ter filho. E eu que queria ser pai, eu que queria ser mãe. Ou que ela não era virgem e casou me enganando, dizendo que era e tudo mais. E aí por diante tem casos, casos específicos que pode haver uma anulação. Um casamento forçado, por exemplo. Um casamento onde, e hoje não acontece mais não, mas alguns anos atrás tinha, um rapaz e uma moça ficavam grávidas, aí o pai ia lá, a mãe obrigava os dois a se casar. Ou seja, foi um casamento obrigado, não com sentido a lei. De livre e espontânea vontade. Um casamento como esse é nulo. Uma pessoa que tem problema mental, de repente o outro não sabe, vai descobrir depois que se casa. Então tem alguns casos que o casamento pode ser nulo. Mas não havendo casos específicos, é até que a morte os separe. Se por acaso no meio do caminho não deu para viver, o certo é viver a castidade. Não se casar mais. Mas como assim, Rony? Isso, porque você fez um compromisso, não simplesmente com a pessoa com a qual você casou, mas com Deus. E teve testemunha. Você fez um compromisso com Deus. E quando você comete um adultério, quando você se separa, é muito difícil uma pessoa se casar e permanecer sozinha para o resto da vida. Ela sempre vai procurar outra pessoa. A regra basicamente é essa. Mas quando se busca outra pessoa, se comete adultério. e adultério é pecado mortal. Santo Agostinho vai dizer que um pecado mortal é o suficiente para precipitar a alma no inferno. É eu que estou dizendo? Não. Doutor da igreja. Doutrina da igreja católica. Então, é necessário nós procurarmos, e aqui eu me dirijo especificamente para você que é casado, faça de tudo para viver bem. Faça de tudo o possível e o impossível para não abandonar a sua casa, seu esposo, seu esposo. Ronde mais meu esposo bate em mim, não sei o que, coisa e tal? Não. Ninguém é obrigado a viver com alguém agressivo, que bate, que espanca, que humilha. Não. Deixa esse camarada. Mais uma vez, deixado esse camarada, você não pode se casar mais. Eu conheci uma amiga que ela veio no casamento, teve uma filha. E aí, depois de um bom tempo, ela juntou-se com um homem. teve outra filha. Só que aí, esse camarada começou com um comportamento diferente, a beber e ser agressivo dentro de casa e deixou de ir até ajudar dentro de casa, no sentido, com as despesas. E aí, ela não comungava mais. Uma mulher muito de Deus. Mas, o sentimento humano, carnal, às vezes, grita mais alto. E aí, ela percebeu o seguinte. Rapaz, esse é o contexto de vida que eu estou vivendo. Eu não estou recebendo Jesus por conta da condição que eu estou vivendo. Sabe como é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse camarada. E aí, ela deixou. Por causa que ele não estava mais sendo uma pessoa boa para ela. E hoje, ela é super feliz na vida dela. Missa quase que diária, comunga Jesus Cristo. Então, quem é que nos sustenta? É Jesus. Deus é muito maior. A graça de Deus é muito maior do que as concupiscências carnais. Não cometer adultério. Não dar carta de divórcio um ao outro. Fazer o possível para viver bem. E isso aqui implica a minha e a sua salvação. Façamos a nossa meditação interior. Reze comigo. Senhor Jesus, A tua palavra, ela é muito objetiva, direta, verdadeira. E eu creio nela. Eu creio, Senhor, que nesse ensinamento, a respeito da cobiça, dos olhos, do adultério, eu creio, Senhor, que a tua palavra me ensina de maneira muito enfática que eu tenho que fazer de tudo para viver bem. Uma vez abraçado o sacramento do matrimônio. Uma vez, Senhor, escolhido alguém para que eu possa viver a minha vida junto. Não fui obrigado, Senhor. Foi eu que escolhi. O sim eu dei por livre e espontânea vontade. E dá a minha graça, Senhor, de ter sabedoria, entendimento, discernimento para viver bem, para conversar quando as coisas não estiverem dando certo, para manter a fidelidade que o Senhor espera que eu mantenha. Senhor, meu Deus, abençoa esse casal, abençoa essa família, abençoa esse casal que está em conflito a ponto de se separar. Abençoa esse casal, esse homem que tem o coração tão duro que as coisas vão acontecendo e ele simplesmente sai calado, bate a porta e depois volta com a cara mais lisa. Senhor, meu Deus, esse casal que se separa e volta, separa e volta, dá-lhes a graça da firmeza e da constância. Senhor, meu Deus, o casamento e o casal que é tão atacado pelo inimigo, derrama a Tua graça e reina, Senhor, em cada lar, em cada coração. Deus lhe abençoe. continue a sua oração e até amanhã.